Bem-vindo a AFC Distribuidora. Vem fazer parte do nosso time de instaladores. A AFC tem grupos por estado com nossos clientes e amigos antenistas. Aqui todo mês tem novidades. Valorizamos o seu trabalho. Pensamos em como cada brinde vai te ajudar no dia a dia. Somos pioneiros em promoções e ofertas exclusivas. Enviamos para todo o Brasil. Consulte as condições de garantia frete grátis para qualquer região. Queremos te ajudar a realizar seus sonhos também. Este é o Michael, proprietário da AFC, que te convida a conhecer uma nova experiência de compras na AFC Distribuidora. Vem fazer negócio com a gente. AFC Distribuidora, vem que dá negócio. e aí